Lá no pé de quem sabe Meu pai disse, meu filho Cante fria, tempo quente Lampada de serpente, a traição Quem tem amor ausente Do chão da minha terra Um lamento de corrente Um grão de pé de guerra Pra colher dente por dente Lampada de serpente, a traição Me perdiçou Quem tem amor ausente Já viveu a minha dor E aí E aí E aí E aí E aí Já pegou a viola Sabes mentir Hoje eu sei que tu sabes sentir Um falso amor Abrigaste em meu coração Sempre a iludir Tu falavas com afeição Dessa paixão Dessa paixão Que dizias sentir Dessa paixão Mas tudo agora acabou Uma falsa emoção Uma falsa emoção Sabes mentir E aí Dessa paixão Dessa paixão Essa paixão que dizia sentir Mas tudo agora acabou Para mim terminou a ilusão Hoje este amor já findou E afinal, para que amar? Sempre a iludir Tu beijavas com uma afeição Sempre a fingir Uma falsa emoção